Salve, salve! Simpatia diretamente dos estúdios da Panflix para todo o Brasil com ele, o cover oficial do Roberto Carlos, Emílio Zurita! É com você, Zurita! Faz duracinha não, Gordinho. Fica na sua, faz seu show de humor, não encheu o saco. Meu querido Marinho, você que é o homem da Chapa Tênis, é o representante neste programa da Chapa Tênis. Eu estou aqui nesse programa, para fazer perguntas sobre o noticiário. Essa é a minha função, eu não tenho político de estimação e não sou militante, eu não quero que caia a minha responsabilidade de organizar a manifestação. Quem ganhou? Copola ou Kim? Não existe manifestação de esquerda. Copola ou Kim, você está de qual lado? Depois fala que ninguém quer ser. Não, Copola ou Kim. Copola ou Kim. Eu gosto dos dois, cara, eu gosto dos dois. Olha lá, olha o Tucanão. Olha o PSDB Jovem. É, que ele vai tomar a prosa e iogurte. Deixa ele falar, deixa ele falar. Mas fala rápido. Comparar o Rambo na selva, lutando contra o sistema, quando ele está no colo. Ciro Nogueira, sócio majoritário do governo. Arthur Lira apoiado até os dentes. Pô, pelo amor de Deus. Hoje eu estou com um péssimo humor. Dá pra ver, eu notei. Nem deu pra notar, não. Eu não, eu estou com um péssimo. Com o PODC. Você não cumprimentou. Desculpe. Péssimo. Hoje fez igual o Marinho, não deu nenhum bom dia. Sabe quando você está com um péssimo humor? Sim. Com o PODC. Péssimo humor. Mas isso foi depois daquilo que foi veiculado. Isso foi per manhã, né, que eu vou ter que pagar uma puta grana de imposto de renda. Você também sabe. Ué. Todo mundo. Não, porque eu já paguei antecipado, então eu tenho crédito. É? É. Sam é amigo do banco. Aí eu falei, pô, mas tudo isso, não pode dividir em 10 vezes. Eu tenho uma raiva quando me falam isso. Não pode dividir em 10 vezes. Pra tentar amenizar. O nosso homem de Harvard, Sam Midana, vai falar hoje do estudo sobre como são dados orçamentos diferenciados conforme a situação do cliente. Ah, muito obrigado. Putz, ela vindo. Muito bem. Então explica. Tudo. Tudo. Olha só. Estou meio calacrada, bicho. Putz, ela está triste. Você está com uma cara, sabe quando sentiu a falta, assim? Não, podemos dividir em 10 vezes. Mas você deveria estar feliz, na verdade, cara. Não, mas dá uma raiva porque o retorno é zero do imposto. Se você está faturando muito, significa que você não vai gastar bastante. Está uma loucura. Em tal sucesso... Você quer um emprestado? Eu quero. Eu queria. Está reclamando, tem que estar feliz. 3,7 cento. Ajudando o Brasil a ser melhor. Isso. Estou ajudando. Você está, Emílio. Eu conheço você há anos. Estou ajudando. Você vive um drama. Hoje não está, não está no clima. Ah, quando você coloca o fonezinho e não cumprimenta a turma, eu sei como é. Aquela hora que você olha para frente, quando você está animado, você fala, porra, você viu a série. É. Sensacional. Aí, outra coisa que está repercutindo bastante, eu vou mostrar para vocês o vídeo deste médico que no Egito, falando em português, né? Esse médico de Porto Alegre, no fim de semana, ele foi preso no Egito para prestar esclarecimento após publicar um vídeo nas redes sociais em que constrange uma vendedora egípcia. Cadê o vídeo? Dá embaixo, Zéio. Olha só a fibra toda ali dentro. Olha aqui. Eles fazem... Ele está falando sobre o papiro. Vocês gostam mesmo, é do bem duro, né? É, gostaram. Aí ele fica fazendo essa brincadeirinha, né, com ela. Do papiro? É, do papiro. Papiro, porque o papiro, quem não sabe, parece um papel, né, material usado pelos antigos egípcios para escrever, então ele aparece perguntando para ela, vocês gostam mesmo, é do bem duro, né? O Conrado estava rindo da piadinha de mau gosto. O Conrado estava rindo, mas estava gravando um vídeo. É um episódio que recorre, deve ser membro da Copa, do Mochecha Rosa, não sei se vocês lembram. Não, você fez muito isso, bonitão. Eu e você. Eu não. Cabeça da linguiça. Cabeça da linguiça. Cabeça da linguiça. É, Shining. Por isso que é programa Decadinha. É. Chupa um pirulito. Chupa um pirulito. Brincadeirinhas. Brincadeirinhas. Repeat with me. Eu cameo a rosca. Repeat with me. Mas o cara, ele tem muitos seguidores nas redes sociais. Esse médico, ele tem bastante seguidor nas redes sociais. Então, ele fez a brincadeirinha, publicou e ficou mal, né, gente? Eu sugiro que cortem pelo menos um dedo dele. No código de Amurabi. Sim. Tá lá. Olhem por hoje. No código de Amurabi, eu sugiro que cortem um dedo dele por uma brincadeira tão boba como essa. Então, Emílio, mas esse médico fez uma brincadeira semelhante há alguns anos. Esse vídeo também repercutiu. com uma australiana, é isso, Samy? Ele também tava falando em português com ela, algo baixo desse nível. Ela não entendia e ele filmou e os amigos... Enfim, 12 anos de mentalidade, né? Mas vamos lá. Morgado. Não vem, não. Não vem, não, cara. Não vem, não, querida, lição de moral aqui, não. Eu não tô dando lição de moral, não. Mas eu fico imaginando. Os bastidores... Será que ele não tem mãe, não tem irmã e eu gostar que fizesse isso? Falou do pai, irmão, morgado de amendoim. Tipo papiro bem duro e comprido, ô. Não vem, não, que você contou a piadinha ali nos bastidores. É, contou. É, contou. Contou. Não, é fora do chá na sexta-feira também. Do chá, eu me equivoquei. Barões da chupadinha, minha gente. Barões da chupadinha. Eu me equivoquei. Na rede social, na rede social, assim, em público, é todo... Todo mundo muito elegante. Gente, gente. Você contou, você contou uma pesada. Sério? Mas a galera sabe que eu sou da situação, mas eu não constranjo os outros. Mentira, isso. Da dupla sertaneja de Pernápolis. É, tá dando. Eu me constranjo, mas não constranjo os outros com as coisas que eu falo. Porque eu, por exemplo, não vou repetir, mas o chazinho lá que você gosta. Do chá de pão barbado. Como é que era? Como é que era? Chá de pão barbado. Chá de pão barbado. Acalma. Chá de pão barbado é um chá muito bom para o estresse. Igual o leite de minhapia. Acalma, acalma. Não, senhora. Esse eu não falei do leite. Falou, sim. Leite não existe. Você que tá falando. Olha lá. Vai lá pro Egito agora. Você me contou aquela lá de Penápolis. É a nossa Cleópatra de Penápolis. Da dupla sertaneja de Penápolis. Tem uma dupla boa. Não, na maquiagem. Na edição social não vem. Ela lá em Penápolis. Porque ela é famosa agora. Sim, sim. É ela, Gui Santana e a japonês. É sabrina. É. Ela falou, você conhece a dupla que eu sou da edição Manoel? Tem o Tonic Tino. Tem o Tonic Tino. Tonic Tino. Tem o clássico. Raiz. Orgulho. Para o São Manoelense. Sei lá. Ela falou, você conhece a de Penápolis? Eu falei, não. Ela falou, ah, Penápolis também tem uma dupla sertaneja muito famosa. Eu falei, que dupla? Ela falou, é o Tim Pai na viola e o Tim Filho na argola. Olha. Isso pode. Pode? Na argola pode. É, o Tim Filho na argola pode. Pode. Essa pode. Você falar isso para mim. Você acha que você não me constrangeu. O Tim Filho na argola. O cara que adora o sertanejo. É. Se sentiu ofendido. Entendeu? Isso me ofendeu profundamente. Eu como caipira. É uma espocrisia. O Tim Pai na viola e o Tim Filho na argola. Eu fiquei quieto assim, constrangido. Mal gosto. O Caipira e o São Manoel tem Tonic Tino. Não, não. Ofendeu a terra natal. E até cantei o Três Filho da música. Ofendeu. E o imposto, hein? Então, eu quero falar disso. A receita ainda aguarda cerca de 2 milhões de declarações. Gente, vamos correr até as 11h59 desta segunda-feira para declarar, hein? Pelo amor de Deus. Senão, vocês vão ter que pagar um impostinho aí. Aí, Emílio, eu sei que você não está no melhor do bom humor, mas eu queria que você mandasse um abraço para o Cidão. Olá, Alô, Alô, Alô. Depula o Lopo Dunha. Qual o Cidão? É o do irmão. Por que o Cidão? O Cidão é muito fã do Emílio. O Cidão é palmeirense. Você conhece o Cidão? Eu te juro. Cidão para trás. Não é, não é. O Cidão existe de verdade. É o Cidão no coração do mundo. Ele adora o Pânico. Ele é palmeirense demais. Boa. Ele mora ali na região de Perdiz. E se gostar do Pânico, a gente manda abraço. Vai lá. Cidão, Cidão. Beijo, Cidão. O Dadá vai estar aqui também. O procurador do Mato Grosso do Sul, Felipe Gimenez. Vamos falar desse negócio de voto impresso. Ah, boa. Por que o cara bolou isso? É para perder tempo. Não se quer perder tempo, nós vamos ficar aqui discutindo se voto vai ser em pé. Será que ele está com medo? Você tem medo? Olha, eu vou falar. Eu fico feliz quando tem uma audiência qualificada. Letícia é uma moça muito bonita. Até me lembra. Manda a Ramalho no auge. Letícia, porquê você no auge? Um beijo para a Mandinha. 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 Um beijo para a Mandinha de amor. A Mandinha no auge. Ela está no auge de novo. Eu vi a mão para a gata. O cara da Bolívia ali. Lucas Lima, direto da Bolívia. Fala, Lucas. Como você está? Tudo bom, irmão? Salve, salve. Fala, galera. Você fala de onde aí da Bolívia? Cochabamba. Cochabamba. O que faz aí da vida, cara? Não pergunta mais. Vendo droga. Puta lá, miséria. É um lixão, né? Você quer essa cara de trouxa? Você quer essa cara de trouxa? Não aguenta um dia na piqueira. Você não aguenta um segundo na piqueira, seu trouxa. Vai, Ticatal. Vem tirar um sarreio da nossa cara aqui. A gente querendo falar de vacina. Eu vendo droga. Eu sabia que era trouxa. Com essa puta cara de pastel. Puta chiquinho, pão de hambúrguer. Toma conhecão na escola. Fica assado na virilha. E quer zoar nós. Vendo droga na boleta. Vai, Ticatal. Vendo droga. Pega, rapaz. Dadá do povo, a alegria do meu ovo veio aqui e trouxe o Felipe Gimenez, que é procurador do Mato Grosso do Sul e é representante da Associação da Pátria Brasil. Uma salva de palmas para Dadá do Vôvo e Felipe Gimenez. O que é isso aqui? Olha lá. Eu vou fazer uma graça. Ela fez uma graça. É pra mim? Um sapinho. Obrigado. Vai ficar no cenário. Gostei. Ele come e vota. Muito legal. Esse cara aí acredita. Uma porcaria pro cenário. Ele come e vota. Ah, é o que come e vota? É o Papa Vota. Olha ele aí comendo e vota. Agora, Felipe. Que bobagem. Felipe, eu queria saber se você, já conversando com alguns parlamentares, você já viu alguma algo que você tem em documento, queixas ou documentos ou estatísticas que tentam... Que prova. É, que prova. Chegam perto de alguma pessoa e falou que não dá pra provar. A fraude, mas chegam perto de concluir isso. Não é possível provar, porque justamente esse é o problema. O voto é contado secretamente. Nunca vai se provar o desvio do voto. O erro tá no ato em si, sabe? A gente tá numa democracia, poder do povo, mas o povo tá alijado, né? O povo não participa da eleição de fato. Então, mas você acha que não pode ter uma amostragem que não seja... É isso que falam. Já é feito isso. O problema, sabe? Já tem isso, né? Já, você imprime o papel. O voto tem que ser tratado igualmente. Não pode ser tratado de forma diferente, entende? O seu voto tem que receber o mesmo tratamento do meu. A amostragem não serve por isso. O voto tem que ser conhecido por todos. Não, mas você acha que tá querendo muito. Cara, é uma questão... Acho que a gente tem que... É que nem imposto. É que nem imposto. Cara, eu tô pagando imposto. Eu queria perguntar pro Samy. Samy, a gente trabalha quantos meses pra sustentar o Estado, Samy? Falei hoje. Cinco meses. Só o TSE custa 2 bilhões por ano. Só o TSE. Isso mesmo não tem do eleição. É, por quê? Muito bem. Bom, eu desejo... Sorte. Sinceramente. Eu acho que todo mundo ganha com isso aí, pô. Direita, esquerda, sempre. Quanto vai comprar? O bordão da democracia. O bordão da democracia. É o balão da democracia. É, vem. Vem comigo. O negócio dele vai custar 50 bilhões. Do nada, cara. O bordão impresso. Não, eu não sei. Você pesquisou, não? O bordão impresso. Não sabe? Os caras não fizeram aí, ó, a estimativa, não? Do nada, cara. O puta patriota. O puta patriota. É, 100% de, pô, de... Se você puder auditar o negócio... Lógico. Tudo tem que ter transparência. Tudo. Se isso dá pra fazer, vambora. Viu, Samy? Fui convocado pela cúpula do Mais Um pra fazer a participação amanhã. Vale a pena ou não vale a pena? Aquilo que fizeram com você foi uma canalista. Direito de resposta. Eu não... Aquilo que fizeram com a canalista. Canalista. Vale a pena eu me... Não, você que sabe. Eu daria o direito de resposta pra você porque eu acho que o que esse cara... Eu não sei se eu quero. O que esse gordo mal caralho... Não sei se eu preciso.